Muito obrigado e bom dia a todos. Estamos aqui, como já foi anunciado, com o meu colega, o embaixador Eduardo Saboia, secretário de Ásia e Pacífico, que participa da África do Sul, e também com a embaixadora Ana Paula, que é a diretora do Departamento da África, justamente para esse briefing sobre a visita do presidente nessas três etapas. A África do Sul para a cúpula do BRICS, em seguida para uma visita bilateral à Angola, e a terceira etapa em São Tomé e Príncipe para a cúpula da CPLP, Comunidade de Países de Língua Portuguesa. São três etapas nas quais o presidente vai dar, enfim, seguimento a essa orientação de uma renovada prioridade política à África. Não será exatamente a primeira vez que ele vai parar na África, porque ele já fez uma escala em Cabo Verde, na volta de uma das viagens à Europa, no mês de julho. Mas essa será, sem dúvida nenhuma, uma visita significativa, porque são três, na verdade, três instâncias diferentes, no caso da África do Sul, BRICS, depois a bilateral Angola, e depois a CPLP. Bom, como a primeira etapa é justamente a da África do Sul, para o BRICS, eu acho que deveria passar a palavra ao meu colega, o embaixador Saboia, para talvez dar início a esse briefing com mais especificidade em relação à primeira etapa da visita para o BRICS. Então, passo a palavra, Eduardo. Tudo bem. Bom, embaixador Carlos Duarte, tivemos juntos, na última reunião do BRICS, em nível ministerial, no Cidade do Cabo, Embaixadora Ana Paula, cumprimento a todos os jornalistas daqui. Eu estou acompanhado aqui do Embaixador Benedito, nosso embaixador na África do Sul, e dos colegas da Embaixada, e também da equipe que cuida de BRICS, a Embaixadora Ana Maria Birrenbach. E nós estamos aqui, eu cheguei hoje, para reuniões preparatórias, a Cúpula, que se inicia no dia 22, com a reunião do Conselho do BRICS, o BRICS empresarial, seguido, na noite do dia 22, de um retiro dos líderes. No dia 23, teremos duas sessões dos BRICS, só dos países membros, com participação virtual do presidente Putin, apenas. e no dia, uma dessas sessões será aberta, a imprensa, e outra será fechada. E no dia 24, teremos a participação dos convidados, também na reunião com os BRICS. São 40 convidados, que confirmaram o nível de chefes de governo de Estado. muitos convidados, a maioria, são países da União Africana, mas temos também alguns latino-americanos e asiáticos, e também do Oriente Médio. E essa será a primeira reunião de Cúpula presencial depois da pandemia. E também, assim como mencionado pelo embaixador Carlos Duarte, não será a primeira vez que o presidente Lula participa de uma cúpula do BRICS. Na verdade, ele será aqui em Joanesburgo o único líder que participou do início do BRICS. E como eu, o próprio presidente Lula costuma dizer, que ele participava, era convidado para reuniões do G8, e que aí era um grupo de países emergentes que eram convidados para as reuniões do G8, para um cafezinho, para um puxadinho, e que depois acabaram a partir de 2006 em nível de ministro de Relações Exteriores e 2009 em nível de líderes, a formar esse agrupamento que já tem muitos ativos, muitos resultados, e que desperta muito interesse e atenção. A reunião tem como... Vou mencionar três questões importantes que eu acho que estarão presentes nas discussões. A primeira, que tem muita notícia na imprensa, é a questão da expansão, expansão do BRICS, que é um tema que, na verdade, não é novo. A primeira expansão do BRICS ocorreu em 2011 com a incorporação da África do Sul. E, desde então, sempre se discutiu qual seria a melhor forma de interação entre os membros do BRICS e os não... Países emergentes não membros do BRICS. E isso tomou a forma de iniciativas como convite a países, como o BRICS Outreach ou BRICS Plus, países do entorno do país que exerce a presidência, países, enfim, de várias regiões de uma vez. Cada presidência do BRICS fazia mais ou menos a sua forma. e, em determinado momento, chegou-se à conclusão de que era preciso organizar um pouco isso, organizar e discutir critérios e princípios e procedimentos para essa expansão. Uma expansão, quando se fala de expansão, ela pode significar tanto a incorporação de novos membros, como aconteceu com a África do Sul, como, digamos, o estabelecimento de uma categoria de países parceiros ou de países membros associados. Então, isso tudo está em negociação e é o que será, digamos, um dos resultados da cúpula. O segundo que eu acho que é importante e é algo que tem sido ressaltado pela África do Sul é o fato de que nós temos os BRICS e muitos líderes africanos. Então, eu acho que a presidência sul-africana quer chamar atenção para as questões relacionadas à África, questões não só aos desafios, mas também às oportunidades. Então, será um momento de contato com as lideranças africanas, o próprio presidente já conhece muitas dessas lideranças e eu acho que vem um momento importante que o nosso presidente faz a sua visita à África e vem com essa intenção de fortalecer os vinhos. Um terceiro elemento que eu acho que também será discutido e também mencionado pelo lado brasileiro é toda uma discussão sobre a questão de moedas, o uso de moedas locais para as transações, um trabalho sobre eventual unidade de referência dos BRICS para transações. Esse é um tema que também creio será discutido certamente pelos líderes, está previsto na parte do retiro e é possível, é provável que haja um resultado nessa área. É uma reunião que nos conclui a presidência da África do Sul e a partir dessa reunião a presidência passará a ser exercida pela Rússia e o próximo encontro será provavelmente a reunião de ministros de relações exteriores do BRICS que ocorre à margem da Assembleia Geral da ONU no mês de setembro. Esses são os meus comentários. Obrigado, Eduardo. Eu devo, não sei se preferem fazer perguntas específicas agora ou posso continuar? Bom, então, eu falaria da segunda etapa que, em seguida ao BRICS, o presidente, então, irá à Angola. Bom, Angola é um país que tem uma relação histórica com o Brasil importante, um país de língua portuguesa, todos sabem que o Brasil foi o primeiro país a reconhecer, a independência de Angola, é uma relação que se desdobra em vários setores, e, de certa maneira, é natural que o Brasil tenha essa relação com Angola, porque é um país importante também no contexto africano, é um país vizinho, do outro lado do Atlântico, e é um país com o qual nós temos uma parceria estratégica desde 2010 e só temos essa parceria também com a África do Sul, na África. Então, é um país que tem uma densidade de relações suficiente, o importante, em termos de preparação dessa visita, houve uma visita do chanceler de Angola aqui, a Brasília, em abril, para uma comissão mista que justamente repassou todos os pontos da relação bilateral e que, de certa maneira, já foi assentando o caminho para que o presidente pudesse fazer essa visita lá agora. A visita deve se realizar ao longo de dois dias, o encontro dos presidentes, o presidente deve também se dirigir à Assembleia Nacional de Angola, além disso, há uma previsão de um seminário sobre economia, desenvolvimento, nesse contexto, o presidente deve falar sobre um painel mais para o encerramento, mas sobre um projeto importante que o Brasil tem desenvolvido em cooperação com a Angola no sul de Angola, num vale chamado Vale do Cunene, muito semelhante ao Vale de São Francisco, e ali podem ser utilizadas as tecnologias agrícolas que vêm daqui do Brasil por conta da semelhança não só do solo como também das condições de clima naquela região. Além disso, também um evento empresarial, e aí esse evento empresarial já tem um número bastante expressivo de empresários brasileiros, em torno de 60 confirmados, então temos aí uma densidade de interesses brasileiros e angolanos que podem se juntar e partir para outras etapas de interações. Há um certo número também de atos que devem ser assinados, talvez um dos principais é sobre a agricultura, justamente uma área em que há muito interesse comum, mútuo, dos dois países, mas também em outras áreas, por exemplo, processamento de dados, a cooperação entre o SERP, o nosso SERP aqui no Brasil e a entidade angolana, apoio ao empresário, ao pequeno empresário em particular, por meio do SEBRAE, no caso aqui do Brasil, e também atos ou memorandos de entendimento na área de saúde e de educação. Então, são também áreas em que haverá uma entrega de atos como resultado da visita. essa etapa então da visita em Angola, em seguida é uma partida para São Tomé, onde ocorre a cúpula, a 14ª cúpula da CPLP, da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, isso no dia 27 de agosto. E a CPLP, bom, aí também uma organização que tem a sua importância em termos da solidariedade, da cooperação entre os países de língua portuguesa, que reúne vários países africanos e, assim como Portugal, e Timor-Leste e o Brasil. É uma comunidade que tem aí também a sua histórica, sua sede em Lisboa, e no âmbito da qual uma série de projetos são discutidos e aprovados, é um espaço de discussão entre os países de língua portuguesa, é também um foro em que é interessante para os países de língua portuguesa na medida em que há uma, muitas vezes, um apoio mútuo em candidaturas desses países em foros e para foros internacionais, é uma comunidade que atualmente está sob presidência de Angola, que vai justamente passar para São Tomé, e nessa, durante essa presidência de Angola, o ponto assim, mais, que foi mais desenvolvido foi o chamado pilar econômico, em que há uma ênfase maior no âmbito da Cplp, também para questões econômicas e comerciais. Então, esse lado foi, digamos assim, fortalecido nos últimos anos nas discussões durante a presidência de Angola. E aí, a cúpula da Cplp é essa que vai passar para São Tomé, a presidência, nessa visita no dia 27 de agosto. Bom, esses são, digamos assim, os pontos principais da visita. Nós, acho que, estamos abertos a ouvir as suas perguntas ou dúvidas que possam ter em relação a esses pontos. muito obrigado. Bom dia a todos. Felipe Matoso do Portal G1. Minha pergunta é para o embaixador Saboia. Embaixador, o presidente Lula tem defendido, por exemplo, que entrem países como o BRICS, perdão, países como a Argentina, como Emirados Árabes, como a Arábia Saudita, para além do discurso que o presidente Lula tem feito aqui no Brasil. Haverá, durante a cúpula, algum ato formal de defesa da entrada do Brasil para que esses países possam entrar no BRICS, está prevendo alguma medida prática ou, por enquanto, ficam só mesmo os discursos do presidente aqui no Brasil? Obrigado. Bom, a expansão do BRICS está na agenda do encontro privado dos líderes no dia 22 à noite. Esses temas no nível político serão tratados nesse momento. O que nós estamos discutindo no meu nível por orientação do ministro Mauro Vieira, também do presidente da República, e seguindo o que tem sido a posição brasileira, nós estamos discutindo critérios e princípios que vão embasar esses anúncios, essas medidas que venham a ser tomadas no nível político. Eu não vou antecipar quais são, porque para isso é que tem a reunião de líderes, mas o trabalho de preparação de diretrizes voltado para preservar a coesão dos BRICS está sendo feito no nível técnico, no nível que nós chamamos dos negociadores, dos Sherpas, e será feito nos próximos dias. Bom dia, embaixador, bom dia, embaixador, embaixador. É Simone Iglesias da Bloomberg. Eu queria que o senhor, embaixador Saboia, falasse um pouco qual é, o que que os países, para além das novas, eventuais, novas eleições, o que que os países dos BRICS procuram, qual é a declaração que os países procuram passar nos BRICS desse ano? Como o senhor mencionou, é a primeira reunião presencial, depois da pandemia, é uma oportunidade, inclusive, mesmo que virtualmente, de conversar com o presidente da Rússia, Putin, sobre a guerra que está ocorrendo ainda na Ucrânia e na Rússia. Então, eu queria saber qual é a declaração que se pretende, a mensagem que se pretende sobre esses dois aspectos, de novos membros e com relação à guerra, onde se pode avançar e se espera-se por isso. Obrigada. Estão sendo discutidos dois documentos. Um são os critérios e princípios e o outro é a declaração. Aprovados os critérios e princípios e tomada a decisão pelos líderes, isso estará refletido na declaração de alguma forma. Agora, eu não tenho condições de saber como, mas estará, de alguma forma, refletido. Com relação ao conflito, eu acho que a gente tem que diferenciar o que é discutido entre os líderes e o que ficará na declaração. Eu acho que, certamente, o que é conversado entre os líderes, sobretudo no retiro, será muito mais rico do que o que ficará na declaração. Por que isso? Porque a declaração resguarda as posições dos países, que nós sabemos que elas são um pouco diferentes. O Brasil tem em algumas resoluções votou de forma diferente dos outros BRICS e isso estará resguardado na declaração. Mas a oportunidade de conversa, isso certamente ocorrerá, embora não esteja, provavelmente não ficará refletido com detalhe na declaração. Bom dia. Miguel Mancio da Agência Lusa. Eu queria só confirmar se Lula da Silva irá falar da Assembleia Nacional em Angola e queria saber, no caso da CPLP, se está agendada alguma ambição brasileira para que sejam aumentadas as contribuições para a CPLP. Obrigado. Sim, está prevista a participação do presidente Lula na Assembleia Nacional em Angola com o discurso. E, com relação à CPLP, está em discussão uma revisão do orçamento da CPLP, ainda não concluída, mas que deverá ser finalizada nessa, na reunião de cúpula e que leva em conta, evidentemente, as prioridades da organização. Obrigado. Obrigado. Bom dia. Eu tenho duas perguntas, uma para o embaixador Saboia. Eu queria saber se é possível antecipar ou ter algum dos critérios que vêm sendo discutidos. O senhor disse que não ia declarar todos aqui agora, mas a gente sabe que parte dos países que desejam fazer parte dos BRICS já fazem parte do banco, do NDB. Se isso está sendo levado em conta e se vai ser discutido também nessa cúpula a retomada de negociações, de operações do banco com a Rússia que tinha sido paralisado por causa das sanções. E também gostaria de saber, embaixador, em Angola o senhor comentou que há uma comitiva de cerca de 60 empresários. Se é possível declinar de que áreas são esses empresários, se são de construção civil, da agricultura, do agronegócio, se é possível dar algum tipo de detalhe a mais e também detalhes que o senhor possa passar para a gente a respeito da logística em Angola, da data prevista de chegada do presidente e de início desses compromissos. muito obrigado. Bom, a pergunta feita sobre critérios para expansão, eu não vou antecipar, porque isso obviamente está em negociação e exige também consultas permanentes com as chefias, enfim, mas eu queria ressaltar três pontos importantes que eu acho que estarão, digamos, servindo de fundamento para alguns desses critérios. Um é a preocupação com a integridade, bom, aliás, é a preocupação que é histórica do Brasil com a integridade dos BRICS. Segundo, é a, e dentro dessa integridade, dentro dessa ideia de integridade, vem a, a, a preservação daquilo que é uma das vocações do, 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 do BRICS, que é de promover uma reforma da governança, fortalecer o papel dos países emergentes nos sistemas de governança. Então, e nesse quesito, um ponto que tem sido ressaltado pelo Brasil, também não é de hoje, é a, a necessidade, a urgência de reforma do Conselho de Segurança. para contemplar uma ampliação no número de membros permanentes e não permanentes e, e os países, os países do BRICS, né, Brasil, Índia, África do Sul, são fortes candidatos. Então, nessa, nessa ampliação, é importante que se mantenha, que se fortaleça o ímpeto reformista do BRICS, inclusive em matéria de reforma do Conselho de Segurança. Um segundo elemento mencionado aqui, que é o novo Banco de Desenvolvimento, é, é um ativo muito importante do BRICS, é, hoje presidido pela, por uma ilustre brasileira, a presidenta Dilma Rousseff, o que dá a medida da importância que atribuímos para isso. Então, uma expansão que fortaleça o novo Banco de Desenvolvimento é uma expansão, uma modalidade de expansão que é bem vista pelo lado brasileiro. Esse é outro elemento. Um terceiro elemento é, o Brasil vai assumir proximamente a presidência do G20. E o BRICS é uma força importante dentro do G20. E uma força que se articula com outros países emergentes em desenvolvimento dentro do, dentro do, do G20. Então, uma ampliação que fortaleça essa capacidade de articulação do BRICS e também, digamos, favoreça a nossa atuação na presidência do G20 é uma ampliação que favorece os nossos interesses. Sobre a questão de, de, mais específica do, a pergunta feita sobre o NDB relativa à Rússia, o NDB tem a sua governança própria e esse assunto eu não trato desse assunto. Então, eu acho que, enfim, talvez fosse o caso de dirigir essa pergunta às autoridades que lidam com esse assunto, o Ministério da Fazenda, enfim, mas, enfim, é o que eu posso falar sobre esse assunto. Obrigado. Obrigado. Sobre a segunda parte da pergunta dos contingentes de empresários que já estão confirmando e que participariam do evento empresarial, nós estamos ainda recebendo informações, acho que a embaixadora Ana Paula tem os dados mais recentes. Embaixadora. Obrigada. Definitivamente, é uma equipe multissetorial, a gente tem empresas de setores de alimentos, setor farmacêutico, máquinas e equipamentos agrícolas, serviços de engenharia e construção e serviços de aviação, basicamente, Embraer. E, com relação à sua pergunta a respeito da previsão de chegada e partida, depende um pouco da agenda do último dia da reunião do BRICS, mas, de qualquer jeito, tanto o presidente chegando na noite do 24 quanto pela manhã do 25. A agenda só começa às 11 horas da manhã, por enquanto, pela previsão, com o encontro com o presidente João Lourenço. É uma reunião privada seguida de uma reunião ampliada e seguida de um almoço oferecido pelo presidente João Lourenço. Dia 26, nós temos o previsto, ainda não foi aprovado, mas tem uma previsão de visita do presidente a vários projetos de cooperação Brasil-Angola. Inauguração também, a gente tem um espaço, é o Instituto Guimarães Rosa em Luanda, que é o principal centro cultural brasileiro no exterior, e o presidente vai inaugurar um espaço, a galeria Ovid Melo, que é o nome do embaixador que provocou a reação e o reconhecimento brasileiro da independência angolana. E temos mais umas propostas de encontro com a comunidade brasileira, mas nada ainda não confirmado. Bilateral? Brix ainda não, sabemos que tem vários pedidos feitos, mas ainda não temos a definição. Tem uma lista dos participantes já, Fábio da SECOM, tem uma lista dos participantes dos outros países convidados que vão estar na cúpula dos BRICS? Eu não tenho essa lista completa, não. Eu sei que ela abarca muitos presidentes de países da União Africana, eu acho que a maioria, e também alguns países entre esses países que são mencionados como candidatos a entrar no BRICS como membro. Então, eu vejo a Arábia Saudita, Emirados Árabes, Indonésia, estão entre os, em tempos, estão entre os confirmados. Olá, bom dia, Leandro Prazeres, da BBC News Brasil. Eu queria fazer duas perguntas ao embaixador Saboia. A primeira é a seguinte, essa vai ser a primeira reunião presencial dos chefes de Estado dos BRICS após a pandemia, mas não vai ter a presença do presidente Putin. Só para, não sei se eu perdi essa informação no início, o presidente Putin vai participar de forma remota ou ele vai enviar o seu chanceler para participar dessa etapa de retiro? Vai ser feito via remoto? De que forma que ele participaria disso? E o quanto a ausência do presidente Putin nessa etapa de retiro prejudica, atrapalha essa etapa tão importante da cúpula? O segundo, a minha segunda pergunta é, sei que o senhor disse que não quer antecipar nenhuma decisão que será anunciada, mas só para a gente ter uma ideia, o que está previsto é o anúncio dos critérios de expansão ou já está previsto o anúncio dos critérios, mais aqueles que irão entrar no grupo? Obrigado. A segunda pergunta é uma ótima pergunta que eu não sei responder, porque obviamente eu estaria me antecipando aquilo que a conversa entre os líderes no retiro. Aliás, sobre o retiro, é preciso esclarecer que não é um retiro, digamos, eles não vão se retirar num mosteiro, um cartucho, eles estarão acompanhados dos ministros de relações exteriores. Então, por exemplo, o presidente Putin participará virtualmente, mas o ministro Sergei Lavrov estará presencialmente no retiro e nas outras reuniões. Desculpa, embaixador Saboé, é só uma, talvez o senhor tenha esse dado, a África do Sul falou recentemente de 40 países interessados, depois você falou de 22 que já teriam feito um pedido formal de adesão ao BRICS, só para esclarecer qual é o número hoje de países que estão ou interessados e que já fizeram o pedido formal sobre o Brasil tem essa informação. Obrigado. A informação que nós temos hoje é 22, são 22 países que manifestaram formalmente interesse em se associar ao BRICS. o BRICS. E aí